Cheque Mate Penetrando a sua mente Mulher você é foda Na cama tu provoca Toma tudo, toma Toma tudo, essa gostosa Central da Suigueira Toma tudo, essa gostosa Toma tudo, toma Toma tudo, essa gostosa Toma, toma Vai, vai, vai Toma, toma Toma, toma, toma Toma tudo, essa gostosa Toma toda, toma Toma toda, essa gostosa Toma toda, toma Tu é especial, mulher Vem pra minha cama Nós pega daquele jeito, dá um dado, tapa na bunda E diz que ama Sua onda maluca Te deixa o cor quente Daquele jeito que quando pega a boca foi Mulher você é foda Na cama tu toma Luan Libernete Toma, toma tudo, essa gostosa Toma tudo, toma Toma tudo, essa gostosa Toma toda, toma Toma toda, sua gostosa Toma toda, vai, 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 vai Toma toda, toma Toma a sua gostosa, toma toda Toma a sua gostosa, toma toda Toma a sua gostosa, toma toda Toma a sua gostosa, toma Tu é especial mulher, pra minha cama Nós pega daquele jeitão, dá tapa na bunda E diz que ama, sou onda maluca Te deixo contente, daquele jeitão E quando pega a boca, mulher você rebota Na cama, empina, 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 empina Toma a sua gostosa, toma toda 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 Os homina com tensão, tá todo mundo se envolvendo Não adianta desespero, ela mete o seu shortinho Mostrando para a tesão Olhando para mim, tu faz com a emoção Papalma da mão no chão Papalma da mão no chão Papalma da mão no chão A tesão Papalma da mão no chão Papalma da mão no chão A tesão Papalma da mão no chão Papalma da mão no chão A tesão Papalma da mão no chão Papalma da mão no chão Desafio está lançado Tem que ter disposição A mulher lança o passinho, os homens na contenção Tá todo mundo se envolvendo, não adianta desespero Ela mete o seu shortinho, mostrando para a atenção Olhando para mim, com a seta palma, com a palma, com a palma Com a palma da mão no chão, com a palma da mão no chão Atenção Palma da mão no chão Atenção Atenção Palma da mão no chão Palma da mão no chão Palma da mão no chão Atenção Palma da mão no chão Palma da mão no chão Palma da mão no chão Atenção Domingo, o sol tá lascando Tô me preparando pra curtir a praia Me tia, tá rolando, tô dizendo Na quebrada, cães novinhos, tô descendo Pra chacoalhar, rabar Vai chacoalhando, vai chacoalhando Vai chacoalhando, chacoalhando Para, vai chacoalhando Açaí e pucina Vai chacoalhando, vai chacoalhando Vai chacoalhando, chacoalhando Para, vai chacoalhando Vai chacoalhando, vai chacoalhando Víssula a porra, poxa, vindo toda hora Badalada, não me deixe, é limpide Joga, joga, joga É limpide, joga Joga, joga Joga, joga Joga, limpide, joga Joga, joga Joga, limpide, joga Joga, 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 ele vim e 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 joga Joga, joga, joga Domingo, o sol tá laçando Tô me preparando pra curtir a cama Vinte e e tá rolando, tô dizendo na quebrada Tão descendo pra chacoalhar, rapa Vai chacoalhando, vai chacoalhando, vai chacoalhando Que bonito, Multimarcas Oi, vai chacoalhando, vai chacoalhando, vai chacoalhando Vai chacoalhando, vai chacoalhando, vai chacoalhando Vim, suma, pô, aposta, vindo, tudo na hora Bata a bola na internet, ele vim e joga Joga, 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 ele vim e joga Joga, 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 ele vim e joga Joga, joga Joga, limpina e joga Joga, joga Joga, limpina e joga Joga, joga Joga, limpina e joga Cheque mate Cheque mate Cheque mate Joga que eu quero ver Representa a IPB Vai jogando pra cima e pra baixo Sensualizando o pé de um quer ver Senta que eu quero ver Representa a IPB Vai jogando pra cima e pra baixo Sensualizando o braço pra beber E não pare de fazer Joga, IPB Vai jogando, jogando, jogando E não pare de fazer Joga, IPB Vai jogando, jogando, jogando E não pare de fazer Vai, IPB 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 Joga, IPB Vai jogando, jogando, jogando E não pare de fazer Joga, IPB Joga, IPB Joga que eu quero ver Representa a IPB Vai jogando pra cima e pra baixo Sensualizando o pé de um quer ver Senta que eu quero ver Senta que eu quero ver Representa a IPB Vai jogando pra cima e pra baixo Sensualizando o braço pra beber E não pare de fazer Checkmate Joga, IPB Joga, IPB Joga, IPB Vai jogando, jogando, jogando Jogando E não pare de fazer Joga, IPB Vai jogando, jogando, jogando Jogando e não pare de fazer P� Está um parabéns E não pare de fazer Joga aí, bebê Joga que eu quero ver Representa aí, bebê Vai jogando pra cima e pra baixo Sensualizando o Brasil, quer ver? Senta que eu quero ver Representa aí, bebê Vai jogando pra cima e pra baixo Sensualizando o Brasil, quer ver? E não pare de fazer? Vai jogando Joga aí, bebê Vai jogando, jogando Jogando e não pare de fazer? Joga aí, bebê Repina, repina, repina E não pare de fazer? Vai bebê, jogando Joga aí, bebê Vai jogando, jogando, jogando E não pare de fazer? Joga aí, bebê Suiga que eu já fui Cheque mate De capô na mão Visando a chuca Ela desce, ela sobe chaco Vai dando a bunda Tipo blogueirinha Só que ela é piranha Fica na posição Engostado, toma, toma Vai na posição Sensualizando o Brasil, quer ver? Faça, negona Grandona Joga, joga Joga, joga Vem ответ doleh Joga, muda pro pai Oh, joga, joga É a viz, sem negona Oh, joga, puta Joga, joga Joga, joga Mesmo Vai joga Oi, joga Puta pro pai Joga, joga 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 Buda Joga, 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 joga a bunda pro pai Joga, 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 joga Tira o copo na mão, visando a enxuga Ela desce, ela sobe, chaco, deu da bunda Tipo um cogerinha, só que ele é piranha Fica na posição, engosta, tu toma, toma Vai na posição, se salisse, pega o mais Que é easy, negou, me pina Joga, 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 joga E joga a bunda pro pai E pina, e pina da iguala E joga a bunda então Joga, 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 joga E joga, joga, joga Joga a bunda pro pai Joga, joga, joga E joga a bunda então Joga, joga, joga E joga, joga Borena, grandona É easy, baby Joga, joga, joga Joga a bunda pro pai Joga, 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 joga De copão na mão, visando a estica Ela desce, ela sobe, chaco, olhando a puta Tipo blogueirinha, só que ela é piranha Fica na posição, endossado, toma, toma Vai, vai na posição, sensualiza e pede mais Bem morena Joga, 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 joga Eu sou o Bet Joga, 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 joga Hoje a puta pro pai Joga, 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 joga E joga a bunda e contrai Joga, 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 joga E joga a bunda e contrai Joga, 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 joga E joga a bunda pro ponte Essa bunda negona E joga a bunda e contrai Joga, 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 joga E joga a bunda pro pai Joga, 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 joga